O que é a minha oficina? Também gostei muito, eu adoro e foi uma tardezinha muito bem passada. Portanto, venho acompanhado aqui por o Sr. José Pereira, seu colega do Bairro, que toca os Ferreiros, que toda a gente conhece. Portanto, vim a fazer uma peçazinha para o Sr. José Pereira, só esteve aqui um bocadinho comigo na minha oficina e foi um gosto muito grave. E eu gostei muito de lá. Só assim, digo uma coisa, o senhor era uma figura típica da nossa terra, nomeadamente do Carnaval. Naturalmente, viu algumas danças deste ano do Carnaval ou nem por isso? Vi, vi umas danças, mas vi muitas, porque eu não podia estar muito tempo de pé, nem muito tempo fora de casa. Mas vi umas danças que gostei. Exato. E vi muitos tamanhos, cada qual faz o cupola. Exato. Mas eu gostei, vi umas danças boas. Gostei muito da dança da América do Vitor Santos, mas me gostei muito amigo como eu. E gostei das lares de espada também. Porque eu fazia barinhos, mas gosto das danças de espada. Exato. Porque eu gosto de cantigas e as danças de espada têm sempre cantigas lindas. Exato. E aqui ainda gostarão, mas aqui são exemplos de vida. Eu vi a casa dos meus barinhos, era para fazer rir as pessoas e dar aquela espiadinha, aquela crítica social. Porque esse foi do templo, que as chegadas não tinham ordem de entrar, mas no corpo normal. E não havia barinhos naquela altura. Era a dança de ponteiro, de note, como eu dizia, e a dança de dia era a dança de espada. Esse foi deste tempo. Não havia barinhos de vara. Era a dança de ponteiro. A dança de ponteiro, de ponteiro, de espada. E quando eu prestava fazendo papel de mulher, eu não bastava assim, um jeitinho mais adormada, que foi um dia de mulher. E, mas, fazia uma defensa, lembrava do que é bobo. Mas eu gostei de ver, gostei ao amor, não sei o que havia aí. Nem vou estar a mear muitas, porque, ao mesmo tempo ao seu fim de dia, nem a ter mear a dança de espada. Mas gostou, de modo geral, gostou. E eu quero assim, diga-me uma coisa, ao ver essas danças, e recorda também, não sei, o carnaval tem que sair, que agora já não tem saído. Sim, sim, sim. Aquela soltar de ponteiro sempre lá no fundo. Não, não, eu gostei de ver que foi melhor que tem em casa deitado na cama que eu tive um ano, mas é diferente, está no palco e está na plateia, muito diferente. Porque eu sou a pessoa mais idosa da ilha, que fez mais anos carnaval. Não quer dizer que seja o melhor, mas o que fiz mais anos foi eu. E comecei a fazer carnaval em 1955. Precisamente no ano em que eu nasci. Nasci em 1955. O ano em que eu fiz as bolas de ouro e eu dizia assim, há muitos anos que brinco animando o pessoal. Em 1955 comecei a fazer carnaval. A paz, a saúde e a alegria juntas formam um tesouro. Por isso é que neste dia estou fazendo as bolas de ouro. Se não voltar mais aqui, vai ficar a saudar. E os filhos virem quem morreu e foi contar a minha vontade. Essa memória está aí que está subindo. Eu ainda queria dizer também porque há um vopozinho que canta fácil, que trabalha na bombaria da praia. Ele está aqui para o lado do posto de santo, ou até trocava de uma fábrica de queijo. E eu lia lá a minha casa, o meu filho, por causa da canta do arranjo de flores. E então começámos a falar e eu disse, é pá, não é vontade nenhuma cantar fatos como tu contas. Porque o todo é que escreve aquilo para tu cantar. A vontade é a pessoa que canta um fato seu. Se falei, fazendo isso. E diz ele assim. Eu me fiz ao sininho, era capaz disso. Diz, quando era, não vai. Mas ainda ouves. E eu gostava de ver, digo assim, o nome dele é André. E disse ele assim. Oh, meu amigo André, venha aqui para o meu lado, que é para veres como é, que um velhinho canta o faldo, que é para veres como é, que um velhinho canta o faldo. Vou andando passo a passo, fazendo tudo com alguma dificuldade. Vê lá se fazes o que eu faço, quando tiveres a minha idade. Vê se fazes o que eu faço, quando tiveres a minha idade. Posso cantar e sorrir, fazer tudo o que me põe, não sei se vais conseguir chegar à idade que eu tenho. Não sei se vais conseguir chegar à idade que eu tenho. Mas se conseguires chegar, pede a Deus que te ajude, e pede a Deus que Ele te dá, sempre a juízo, e pede a Deus que eu vou dar, sempre a juízo, e eu, cara, também consegui. Mas é o suficiente. Sim, só assim, há pouca gente estava ali a falar, e como estamos agora, estamos agora na altura do Espírito Santo, disse-me que também fazia funções, e que fazia jantares, qual é a diferença entre o tempo que só fazia os jantares, e agora, as funções do Espírito Santo, digamos assim? Você nota alguma diferença? Há mais diferença agora, porque antigamente, era só, a região era morto encada, não se limpava tanto aquelas verduras, e agora estar nos dias no montador, posso ficar aquilo, faz uma diferença grão, porque aquelas verduras é que davam mais gostos, aquilo tudo. e não se usava a botar aquelas coisas, as batatas e isso, antigamente era só, fazia a sopa, fazia o cozido, e a alcatra, e não havia mais nada. Não havia batata, nem cenoura, nem cenoura, nem cenoura, nem batata doce, não, até agora, outro no bucho de perda, no bucho de couro, é uma diferença muito grande, não é? Mas eu agora, ultimamente, também já estava a isso, porque as pessoas queriam. Sim, já só estudiam, exatamente. e fiz muitos jantares de funções e casamentos, antigamente, a maior parte era de sopa, e não se usava essas bolas, esses copos de água, essas coisas, mas agora está um bocadinho diferente. é muito diferente. Também, antigamente, as postas das pessoas também não eram muitas, mas iam de baixo ou o pai? Iam de baixo ou o pai, matava-se o Baquim, ou o Ruxim, e graças a Deus. Diga-me uma coisa aí, para calcular, mais ou menos, a quantidade de sopas e de cozido, que tem de se fazer, ou o que o senhor tinha de fazer, para a quantidade de pessoas que eram convidadas, era fácil, era difícil? Era fácil, eu ao princípio aprendi com outros, também já é velhote, que comentou agora, mas aquilo é, um pão, por exemplo, o normal, ele faz umas trancas grandes, é mais um pão, o normal dá uma terrina de sopa, uma terrina de sopa, dá para tantas pessoas, e a gente fazia, um quarto de quilo de carne, por pessoa, só para a sopa, e depois, três quilos de carne, por um alcado, e era assim que a gente se fazia, pois tinha tantas pessoas, era, por exemplo, dez meses, levavam doze pessoas, e aí a gente fazia as contas, e dava a carnetação. É uma maneira de fazer, para mim faz-me um bocadinho confusão, porque o couro não sei fazer. Eu também, aqui dentro do ar, não percebo nada, mas daquilo, eu fiz muitos anos daquilo, e tenho uma testemunha à lei, e tenho alguns, que até já não estão cá, aquele manual, com a caneta de ruminho, e fiz muitos anos, o jantar das festas dos contadores, e ele dizia, gostava muito da minha sopa, porque nem era muito carregada, nem era muito assorda, era mais ou menos na conta do Pé de Zé, e eu sabia, porque ele dava a boteira mais frio, do que o Marcel, a com a sopa, e as pessoas gostavam, e diziam, ah, se conheço, tinha-lhe sim, tinha-lhe sim, e ainda hoje falo disso, e não é assim, não mandia, mas gosto, ao caralho, gosto muito do trabalho, que a gente fazia, e digo. Também há professor Gil, aqui também, que ainda me viu, a trabalhar aqui nas marcas, a fazer peça ali, para o nosso amigo, já veio. é o Gê, porque toda a gente gosta, que é o Gê, tem muitas marcas, mas se não souber trabalhar, com elas, não serve nada, e só da maneira, como o meu amigo, tem isto tudo aqui, tudo a remodir nos seus lugares, dá gosto de ver, porque a gente vai e aceita as oficinas, não é nada disto, e fui a muitas oficinas, porque eu tinha tratores, mas como disse lá, a mil, e fui a muitas oficinas, a nossa ilha, e depois, escolhi muita gente, gente falsa, gente mentirosa, é verdade, agora, quando a gente trabalhar, com uma pessoa séria, que vê que é arrematada, e que sabe trabalhar, a gente gosta, olha, eu gostei muito de vir aqui, gostei muito do Javril, de fazer o convite, e do meu amigo, me prestar a atenção, me prestou, que isto tem muito valor, porque, eu também gosto, das pessoas sentirem bem, na minha casa, eu também gosto, isso é um bom, mas eu já te conheço, há menos anos, sei que és uma pessoa, eu fui habituado, e na Paia de Coma, respeito aos mais velhos, eu sempre, desde criança, que eu fui habituado a isso, portanto, não era agora, eu ia deixar de respirar, o que me quiseres te perguntar, foi isto, se quiseres, vou dar alguma coisa, e aliás, eu admiro-me muito, o Sol Alcim, e eu sou José Pereira, e todas as pessoas, que saem de carnaval, mas de modo especial, o Sol Alcim, para a sua capacidade, de improvisação, que há pouco o Sol, foram ali, disse ali, mais umas quadras, umas quadras, disse, já agora, não me recordo bem, quase é, que até, eu bati umas palmas, o Sol disse que, não era comum, bater-se palmas, às suas quadras, mas acho que, eu gostei, e quando a gente, vê que a pessoa, merece, tem, tem que ser, pois eu, vejo que ainda tenho, que tenho um, mas as outras pessoas, é que sou o juro, eu ajudo, e ainda está muito bom, ok, eu gostei, está a enfraquecer, mas eu, eu sei, coisas de muito, muito tempo, do primeiro barinho, que fiz, sem cantigas, e, por exemplo, uma cantiga do primeiro barinho, que fez, cantigas todas, não, mas sem cor, dizendo, amiga, desculpai, esta nossa brincadeira, igualmente, perdoai, o que vou pôr-se, hoje na ira, o carnaval, é na verdade, é imortal, para a mocidade, por isso, a gente, destes três dias, vive contentes, com alegria, o carnaval, muito bom, já agora, para terminar, ali, o Sr. J. Pereira, mostrar-me há pouco, umas fotografias, o senhor a fazer, aqueles, artesanatos, o senhor, interpense, assim, a fazer umas cantigas, e tem ali, obras muito bonitas, não, não, o Sr. J. Pereira, trabalho muito bem, mas, também dá-me valor, o que eu faço, o que eu faço, aquilo é, é com as navadas, que eu tenho, e não tenho ferramenta de moda, tem umas maquinezinhas, que trabalham aqui, e eu emito fazer algumas coisas, e também tem algumas, que eu, digo as minhas, e que pior, e o que é verdade, é o que é verdade, é o que é verdade, não, mas o que é verdade, já foi há anos, e ele, faz muito mais bem feito, e eu, sim, por exemplo, foi um homem, outras máquinas, e isso também, um homem desmoado, e até, foi, também deu aulas, no mar, numa tralheira, só para ir a ver, porque aqui, aqui, aqui atrás, não, eu estou aqui, já atrás, e o José Pereira, nunca foi levador, e depois, carros de boas, aradas, coisas disso, que eu fazia, o José Pereira, não sabia de ir, depois fez, quiares, coisas assim, ele vir, e depois faz muito mais, e feito do que eu, e faço aquelas coisas, de imaginar, ver um pouco, dá uma carga, e eu ainda, eu disse, e ele, tem lá, os macacos, tem o nosso, orém de carnaval, tudo feito, as personagens, não é? Não é muita ação, não é? Claro, claro. E então, e tem lá, outras que tu chegar lá, e digam, sabes isto, quem é esta pessoa, tu dizes logo quem é. Ok. Ok. E o Infercivo, ele já diz, eu devia-se falar, eu tinha lá, as barrenas, e ele, e ele, o outro, o Infercivo, tem as barrenas. Sim, o Infercivo, tem as barrenas, que vão lá, a minha casa, a dizer, o Tocino, não é capaz de fazer, bom, fazer um pedido, para o senhor fazer isso, e fiz as informeiras, bato a blanca de máscaras, e elas trouxeram aquilo, para o centro de saúde, e fiquei com uma, lá, com uma fotocólica. Mas o Infercivo disse, disse, desta mulher assim, olha, olha eu aqui, 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 e depois tem mais lá, tem um, aquele gajo da praia, que vem de bordado, dos touros, que é todo campotinho, tem um anão da boletinha, tem assim, personagens, figuras tradicionais, tem a Teresa Guilherme, que é de Contenente, tem a, tem a, a Jerónica Azul, da Tia Bilal da Reis, tem muitas coisas assim, tem que ir a passar por lá, também está ali, o Sr. Presidente tem o que ir a passar por lá, não é? Tem que ir a passar por lá, tem que ir a passar por lá, um dia a gente vai para cá lá, mas é que passa uma visita, não é? porque é, não ligo muito àqueles, mas façam uma visita, a gente conversa um bocadinho, ok, com muito gosto, os muitos estão quase sempre em casa, a Rafa vai de manhã à praça, e estou em casa, e o que eu posso fazer, e o que eu posso fazer, e o que eu posso fazer, sim senhor, só a senhora, muito obrigado, a todos os seus colados, e a gostei muito da sua visita, e agradeço a essa, a este palinho que estamos aqui, a conversar, tem o registro que fica aqui, na sua presença. para a atenção que me estás, e agradeço ali, a uma minha Jé Pereira, que é que me convideu, e para o passeio destes, e estou sempre pronto. Ah sim, é que é bom, a gente agora vai tomar uma cozinha, uma comidazinha para a viagem, não é melhor? Ah pá, não sei se estiver para a viagem. Ah claro, vou ali a casa buscar uma cozinha, para as pessoas que me atuam hoje. Ah bom. Muito obrigado então. É senhor. Ora, foi um prazer falar aqui, com o nosso amigo Alcim, ainda toda a gente conhece o que é Alcim, com um gosto muito grão, tê-lo aqui na minha oficina, com o seu amigo Jé Pereira, passámos aqui um bocadinho, enquanto eu fiz uma peça, ali para o Sr. Jé Pereira, lá para o seu artesanato, para trabalhar lá, algumas peças do seu artesanato, e conversámos um bocadinho aqui, foi um gosto muito grão, ter o tialcino aqui na minha oficina. Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Obrigado.